Não quero me enganar, pensar que estás perto quando longe estou Não quero me iludir, Senhor, de mim mesmo venha me salvar Eu faço agora, tu me encontrou e para que eu possa fundar Aceita-me, meu Senhor, vem me transformar Tanto pra pensar e não pensar, não tu me impedir, então, não, não, não Preciso agradecer, nem sei que vou dizer qual é o teu querer Pede o que quiser, o que fazer, o que esconder Deixa o teu amor me consolar e me dançar Amém 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 Amém. Amém.